O nome dessa música é Fernando de Noronha, essa música eu fiz com meu filho Pedro, ele só tem 14 anos, me deu essa alegria assim, poder fazer pela primeira vez uma música com um filho meu, né? Tempo, a gente precisa dar um tempo Tempo, por favor, respeite o meu momento Tempo, a gente precisa dar um tempo Tempo, por favor, respeite o meu momento Vamos pra Fernando de Noronha Que na luz do seu lindo sorriso Vai ficar morrendo de vergonha Da beleza que chegou comigo Vamos pra Fernando de Noronha Namorar na paz do paraíso Quem sabe a lenda da cegonha Passe a fazer algum sentido Amor, me disse pode viajar Você me deixa tão feliz Eu quero te presentear Amor, prepare o seu coração Se não, ele pode parar Espera aí no seu portão Com a boca de quem quer beijar E ir pra outra dimensão Sem de hora pra voltar A gente vai sair do chão Deixa eu explicar Vamos pra Fernando de Noronha Na luz do seu lindo sorriso Vai ficar morrendo de vergonha Da beleza que chegou comigo Vamos pra Fernando de Noronha Vamos pra Fernando de Noronha Namorar na paz do paraíso Quem sabe a lenda da cegonha Passe a fazer algum sentido Amor, me disse pode viajar Você me deixa tão feliz Eu quero te presentear Eu quero te presentear Amor, me disse pode viajar Amor, prepare o seu coração Se não, ele pode parar Espera aí no seu portão, meu bebê Com a boca de quem quer beijar E ir pra outra dimensão Sem de hora pra voltar A gente vai sair do chão Vamos pra Fernando de Noronha Na luz do seu lindo sorriso Vai ficar morrendo de vergonha Da beleza que chegou comigo Vamos pra Fernando de Noronha 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 Namorar na paz do paraíso E quem sabe a lenda da cegonha Passe a fazer algum sentido Passe a fazer algum sentido Amor, me Fernando de Noronha Amor